Gente, a Paraíba registrou um aumento em casos de síndrome respiratória aguda grave em 2024. 22,72% a mais em comparação com o ano passado. Jaimací Andrade vai trazer mais informações pra gente. Segue aí. A Paraíba registrou no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado um aumento de 22,72% no número de doenças respiratórias no estado da Paraíba. E para a surpresa de muita gente, entre essas notificações e registros está a Covid-19. Coincidência aí de quase 60% em pessoas com idade acima de 60 anos. E o boletim traz essa informação, né? O boletim ele traz informações referentes às unidades sentinelas. Nessas unidades sentinelas é possível identificar os vírus respiratórios que estão circulando no nosso território e através dessa identificação as vacinas são atualizadas, as vacinas que são distribuídas pelo Ministério da Saúde. Então é muito importante que a população procure as unidades de saúde pra tomar a vacina. Vacina tem a vontade? É só chegar, tem vacina? Tem vacina sim. Então a população ela deve procurar as unidades de saúde pra que sejam realizadas a vacinação naqueles que estão preconizados no calendário vacinal. E aí vem também, eu tô vendo aqui no boletim de vocês, os rinovírus, né? Em crianças de até 4 anos com incidência aí de 63,77%. Descifra aí pra gente o que é isso? Pronto. O boletim ele traz informações sobre síndrome respiratória aguda grave, né? Que levam a esses pacientes à hospitalização e alguns infelizmente a óbito. E esses vírus, né? Eles estão acometendo rinovírus como vírus sincicial, eles acometem mais crianças. Então houve um número maior de notificações e de casos positivos desses vírus em crianças. E aqui tem até crianças de 1 ano, né? 72,69%. Isso mesmo. O vírus sincicial, ele tem uma preferência por crianças menores de 1 ano de idade. Então acometeu nesse período avaliado no boletim, é acometeu um número maior de crianças menor de 1 ano de idade. Tá aí, meu gente. Olha, deixa eu só mandar um beijo aqui pra dona...